A pesquisadora brasileira Thelma Krug, ex-coordenadora do Setor de Observação da Terra do INPE, é uma das maiores autoridades do mundo na área de mudanças climáticas e florestas. Cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 1982, a pesquisadora também trabalhou para o governo brasileiro em quatro diferentes mandatos, entre eles como diretora do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, sendo uma das responsáveis pela implementação do sistema de monitoramento via satélite do desmatamento da Amazônia, o PRODES, e pelo primeiro inventário nacional de emissões de gases estufa. Em 2015, foi indicada pelo Ministério das Relações Exteriores como candidata ao cargo de vice-presidente do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. É um processo eletivo, ou seja, os 195 países elegem por voto secreto, as pessoas que vão estar à frente de um conselho do IPCC, que tem duração de mais ou menos seis a sete anos. Então, em 2002, o Brasil sugeriu meu nome para ser co-presidente da Força-Tarefa para inventários nacionais de gases de efeito estufa. Fiquei lá até 2015, quando o Brasil sugeriu minha nomeação para vice-presidência, e aí, novamente, por eleição, fui eleita uma das três vice-presidentes do IPCC. Foi um fato inovador, nós já tínhamos tido um brasileiro, Dr. Luiz Gilvan Meira Filho, que tinha sido vice-presidente do IPCC, algum tempo atrás, mas não tinha havido nenhuma mulher. A pesquisadora afirma que o IPCC é um órgão técnico que reúne as pesquisas produzidas por cientistas de todo o mundo para informar aos governos sobre as condições do clima, aquecimento global e suas consequências. Os resultados são publicados em relatórios disponíveis na internet e discutidos pelos países nas convenções do clima. A importância do IPCC é que ela serve como uma ponte entre os cientistas, pesquisadores e aqueles que estão trabalhando diretamente com essa temática, informando os governos sobre o que está acontecendo. E isso é importante porque qualquer decisão que seja tomada num nível político, por exemplo, sob uma convenção do clima, que aí é o mundo político, não é o mundo científico, mas tudo que é decidido ali, em grande parte, busca a informação científica. A pesquisadora lamentou o anúncio da desistência do Brasil em sediar o evento em 2019. Segundo ela, o país sempre foi protagonista no fórum e nunca teve sua soberania ameaçada. Jamais, reforço isso, nenhuma decisão debaixo da convenção do clima ou qualquer outra convenção debaixo das Nações Unidas, ela é feita sem o consentimento de qualquer país. Isso não existe. Se existe alguma coisa que foi acordada, foi porque o governo aceitou. Os governos aceitaram por consenso. E o Brasil foi um dos principais pilares desde o início da Convenção do Clima com a questão de soberania e com a questão dos princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Thelma Krug afirma que as relações entre as ações do homem e as mudanças climáticas são evidentes e incontestáveis. O efeito, o papel das atividades humanas nesse aquecimento, nessas mudanças no sistema climático, ele é muito claro. Esses efeitos são muito claros. Então hoje não existe dúvida de que o homem tem uma contribuição direta e significativa no aumento das concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera e isso tem uma relação direta com o aquecimento.